Porque depois de tanto tempo, isso é muito estranho pra mim, tipo, um euro, fotos minhas com coisas escritas atrás e um jornal com um homem falando do trabalho dele, entendeu? Tipo, será que esse é meu pai? Se a gente fosse até pra sua cidade, dava até pra gente ver ele de longe, né? Nossa, isso é legal. Pra onde você nasceu, que a gente sabe, onde ele trabalha, enfim, onde é a loja dele e tudo mais. E, tipo, vê de longe, entendeu ele? Chegamos na noiva. Pra quem não sabe o que a gente tá fazendo aqui, a minha noiva trouxe uma ideia, uma pauta muito importante pra gente aqui. Um negócio na história do meu pai, certo? Pra quem não sabe, o meu pai, ele tava querendo vir, né? Me conhecer, vir pra cá com a família e tal. E você meio que barrou, né? Você conversou comigo. Porque você não tava preparado também. Não, sim, mas você sabe que é o jeito que eu sou, né? Eu ia falar assim, beleza, ia tá desconfortável e ia mandar vir. A Tainá não, a Tainá me conhece, ela falou assim, não, você não vai ficar bem, então é melhor você não fazer isso. Qual que foi a sua ideia, então? Que tal a gente ir viajar lá pra sua cidade natal? E aí você vê seu pai de longe, a gente descobriu onde ele trabalha e tal, né? Conversando com ele, o Gabriel perguntou onde você trabalha e tal, ele falou. E a gente vai passar lá na frente ver o que o Gabriel sente, se ele vai se sentir à vontade de ver ou não, enfim. Porque tem que partir dele e ele tem que estar tranquilo em relação a isso, não pode ser nada forçado. Isso. Então, galera, é o seguinte. Eu tô gravando pelo celular porque a bateria, ela acabou de arriar a bateria e a gente tá sem uma bateria. A gente tá com apenas uma, então acabou, eu vou gravar pelo celular esse vídeo. Eu vim aqui hoje na rodoviária pra mim poder comprar passagem, né? Pra gente poder ir lá pra minha cidade natal e a gente ir atrás dessa história do meu pai. Bom, o que acontece? A Tara deu essa ideia, logicamente, pra ela poder dar um rolê e viajar e sair de Londrina e tal. Mas foi uma ideia incrível ao mesmo tempo que eu entendo, foi uma maneira que ela me ajudou bastante. Porque, assim, esse tempo que a gente tava sem postar vídeo, eu tava refletindo sobre essas questões, sabe? E eu quero realmente ver lá perto, assim, tá pelo menos daqui ali e vendo ele pra ver como eu vou reagir se meu estômago vai funcionar. Porque, galera, por que eu falo que tem que ter estômago? Porque isso não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha vida. Então, uma pessoa que tá vivendo uma vida tranquila, sabendo que tem um filho espalhado no mundo aí, nem sabe se tá vivo, se tá morto, se tá bem, se tá mal. Eu acho que não faz parte do meu coração, não faz parte do meu caráter, então eu tenho que saber como que eu vou reagir. E essa foi uma da ideia muito boa que a parecida deu. Então, eu tô aqui porque a gente pesquisou passagem de avião para isso, porque eu quero ir semana que vem. E a gente vai acabar indo de carro ou de ônibus. Então, a gente veio aqui pra gente poder ver o preço das passagens de leite do carro, porque isso é uma coisa que eu amo. É viajar de ônibus. É viajar de ônibus. Então, a gente veio aqui pra fazer isso aqui. E eu quero decidir também como que eu vou levar esse tempo que refletiram, como que eu vou levar essa história com vocês, como que eu vou gravar, e eu decidi mostrar tudo, e é isso aí. E é isso, galera. Vocês têm que estar por dentro das coisas que acontecem na nossa vida, certo? Certíssimo. Então, vamos comprar passagem. Bora. Porque eu tenho certeza que eu vou de ônibus, que eu adoro de ônibus. Bom, galera. Cheguei em casa agora, junto com a minha noivinha. Sim. E aqui estão as passagens. Essa aqui, deixa eu confirmar, é a volta. E essa aqui é a ida. Aqui, ida. Tá? Então, aqui estamos. A só sua passagem, né, Vitor? Você vai sozinho, porque você não... O que eu vou comprar você? Que mentirosa. Passagem de outra dia, duas. Mentira, ele não quer que eu vou, ele falou que eu sou louco, gente, estamos de seco. Pra me levar junto. Não, isso é... Que eu sou uma encheção de saco. Isso é real, mas... Seu nariz, se você... Faz uma viagem sem mim, pra você ver que graça que eu ia ter. Não, não vai ter graça nenhuma. Não vai ter emoção, porque a gente não vai brigar nas viagens, a gente não vai sair pra comer no lugar gostoso e no lugar ruim. Primeira coisa, a gente não vai brigar nas viagens. Não, mas é que a gente faz tour gastronômico, né? Quem que vai te levar pras presepadas? Tá, então você tem uma função. Além disso, você já fez toda a função lá do meu pai. Agora você tem a função de fazer um roteiro, pelo menos pra gente gravar alguma coisa aqui pro pessoal também acompanhar a gente, tá? Ai, eu já tô em um ano de passeio, já. Estamos indo pra Foz do Iguaçu, tá bom? Semana que vem. Estaremos lá. Cataratas do Iguaçu, essa maravilha é nossa. Bom, galera, eu tô gravando pelo celular, nem sei como tá ficando esse vídeo. É mais por uma questão da gente... Da continuidade, isso tinha muita gente perguntando. O que que aconteceu? O que que tava acontecendo? Bom, não aconteceu nada. Desde então, a gente não tá conversando, eu não tô falando com ele. Até porque eu tô cheio de coisa pra resolver, cheio de, enfim, né? Do Adobe Pet, enfim, do canal. Mas, não posso deixar de lado, porque tem que resolver essa situação. A gente já começou, eu sou o tipo de pessoa que se começou, tem que ir até o final. Sendo assim, então, comprei a passagem. Não vou falar o dia, até porque, por questão de segurança. A gente tá indo em breve. Bom, a intenção chegando lá é eu ir até o lugar, né? Ver de longe a rotina, assim. Eu sei que parece um pouco estranho, mas eu acho que é uma das melhores maneiras, assim, da gente, ah, cara, de ver, né? Pelo menos, porque você falar por telefone, ligação, whatsapp, eu acho que é diferente do tete-a-tete, de conversar junto ali, sabe? De ver, né? Pessoalmente. Então, eu não quero, eu sou um cara de conversa, eu sou um cara de pessoal, de falar pessoalmente. Então, e outra coisa que me fez realmente prosseguir nessa ideia, é essa questão de, se eu já fico meio mal com ele me ligando, com ele falando no whatsapp, enfim, imagina se eu falar com ele mesmo, entende? Então, eu acho que é essa reação que eu quero ver que eu vou ter. Qual vai ser a minha reação ao estar próximo, perto, entendeu? É isso que eu quero sentir lá, porque corre isso pra vocês. Se por ligação, por whatsapp, já me faz mal, quando chegar lá, acho que vai ser pior ainda. Então, eu acho que vai ser uma experiência única aqui pra gente, pra mim principalmente, né? Porque, poxa, é um cara que eu nunca vi na minha vida. E pra vocês vai ser uma experiência diferente também, que a gente vai gravar essa viagem e tal. Eu espero que dê tudo certo, espero que seja totalmente o contrário do que eu tô pensando e que dê tudo certo. Só sei que é uma decisão bem difícil, assim, que eu tomei, mas acho que vai rolar, vai rolar. Em contrapartida, se tudo der errado, eu vou estar com a minha noiva, vou me divertir, vou passear, vou fazer algumas coisas, né, pra livrar minha cabeça. Então é isso, galera, eu só queria bater esse papo com vocês aqui. E aí, vai, não vai? Vai, vai, não vai. Ainda dá tempo de trocar passagem pra outro destino. Quer trocar pra, não sei, pra que outro destino dá pra ir? Dá pra gente ir pra Beto Carreiro. Dá pra gente trocar e ir pra gravar. Você tá vendo? Ó, tô aqui vendo que a gente vai querer dar pra gente ir, tipo, num resort. Ó, tô vendo que tá bem, vai dar bem tranquilo a questão de parcela, tipo, depende, né? Resort é 500 a diária. Agora, se a gente for ficar no Marbindinho, dá, tipo, metade do preço, né? Então, aí tudo depende do nosso. E do que você quer. E aí, caso você queira voltar antes, eu tô vendo algum lugar e dá pra cancelar sem ter que pagar alguma multa, alguma coisa. Não se preocupa não, tá? Mesmo se a gente vai e você não queira ir lá, não tem problema. Aí eu te levo pra passear na Argentina. Eu te levo pra comprar doce de leite, com azeitona, alfajol. Eu te levo pra passear. Não vai ser triste, sabia? Eu te juro que não vai ser triste, nem problemático. Se tranquila, tá? Fogadilito. Gente! Tá ficando lavando? Muito obrigado por você cuidar da sexta, tá? Quer saber mais da nossa vida todos os dias, às 14 horas. Tchau! Tchau!